Olá a todos, bem-vindo ao meu canal, Traveler Nii. Bem-vindo ao meu canal Traveler Nii. Estou aqui na Igreja de Santa Maria do Sri Lanka. A Igreja Católica é uma catedral, na verdade. Está fechado hoje. Estou fechado agora, acho que estava fechado de manhã. Hoje é domingo. Hoje é domingo, acho que foi aberto. Na manhã provavelmente foi aberto. Agora é depois de 7 minutos para 2 horas. A Igreja de Santa Maria do Sri Lanka. Já se encontrei ali. O povo é bem simpático, diferente do indiano Os pais são muito boas Os pais são muito boas Os pais são muito boas Eu não entendi Os pais são muito boas Os pais são muito boas Os pais são muito boas Isso é uma igreja muito bonita São 3 o'clock ou não? O que é o seu tempo? 2 o'clock O que é o tempo? 5 minutos Não, não, é quase 2 o'clock 5 minutos ou 2 o'clock 1 hora e 5 minutos 1 hora e 5 minutos Muito bom Muito bom Obrigado Istoti Muito bom Istoti Obrigado Istoti Obrigado Não se esqueça de se inscrever e deixar o like Obrigado Muito obrigado Estela Tate Chá ile Estou